Salve, salve esse povo verde que é natureza Nos abençoa, xaxé, ela é a nossa riqueza Salve, salve esse povo verde que é natureza Nos abençoa, xaxé, que dá mais pura beleza Salve, salve esse povo verde que é natureza Nos abençoa, xaxé, ela é a nossa riqueza Salve, salve esse povo verde que é natureza Nos abençoa, xaxé, que dá mais pura beleza Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.